Fala! Dá massa! Ai papai, ai papai. Senhoras e senhores, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Start, bebê, e apenas o aquecimento que vocês querem. Então toma, vai ter agora aquele x1. De um lado temos ele, a criança, a debochada, o garoto Leozinho, que tá se destacando muito. E olha, veio aí jogador, montou a sua seleção, que muita gente nem tava botando muita fé. Passou pra final, bateu na cara e falou, Kaique, eu bato no peito, vou vim aqui, vou vim em São Paulo e vim atrás do caneco. Eu quero esse caneco do Maionese. Será que o Maionese vai ser desse caneco dele? Ah, hoje ele falou que tá tudo liberado, né? Hoje ele falou que hoje pode. Hoje todo mundo... Hoje pode, hoje pode, hoje tá liberado. Ah, então vambora. De um lado ele, Leozinho. E do outro lado, ele, Turuzinho, a criança. Jamais, jamais, Toretto, tire o Nespink dessa criança. Se você mexer no miojo, se você mexer no Nespink, você vai pedir pra morrer. Aí você se confira. Aí você se senta na cabeça. Ele, Turuzinho, o garoto que tá colecionando vários títulos. E vamos ver agora, porque é 1v1. De um lado temos ele. Leozinho movimentou pra direita, pra esquerda. Não tem informação. Até agora, ninguém agressivando. Todo mundo se respeitando, né, Toretto? Ali tá rotacionando. Tá fazendo aquele famoso ciranda-cirandinha. Mas... Cê sabe, né, Kaique? Não pode dar aquela vacilada! Eita! Ai! Ai! Boa! Zero! Meu Deusinho já abre na frente e fala! Que delicórdia! Nunescau, bola, criança. Será? Será que mexeram no Nunescauzinho? Rapaziada, vambora, galera. É apenas o aquecimento. Vocês não podem perder tempo. Vai, vambora. Compartilha. Vai no Twitter. Pega o linkzinho da Boia. Coloca aquele arrasta pra cima. Traz a galera. Manda no grupo da galera, que eu tenho certeza que o papai e a mamãe vai curtir porque sempre tem aquele tiozão que critica que você pega o cartão da mamãe pra botar a Dima mais o tiozão quando não tem ninguém vendo. Tá jogando o nosso frifas, né, Toretto? Tá jogando aquele frifas. Tá dando aquela... A cara fala, não, só tô jogando por diversão. E tá rolando treta ali, ó. Tão se aproximando, Caicão. Eu quero vir agora. Vambora. O Leozinho já foi esgotado. Tá marcado ali na moco. E o Leozinho, rapaz, o menino tá diferenciado, hein. Ele tá indo pra cima, Torettozinho, ali. Vai respeitando mais, Leozinho. Vai avançando aquele gel, tem formação, todozinho tá ali com a sua OPzinha de papai. Atenção, OPzinha linda demais, Toretto. OPzinha linda, tá linda. Você vê aí no detalhe aí, Caicão, uma análise técnica rápida. O Leozinho que tá tentando fazer aproximação, ele que tá com arma de baixa distância, né. Arma de aproximação. E o Leozinho que tá... O Leozinho não. Eu quero... Eu quero... Você quer ver o que? É satisfatório. Eu quero ver... Gelo. Fala pouco na cara do seu inimigo. Vamos dizer, dando rachas. Tem que ter o quê no chão? Tem que ter o quê no chão? É bala na cara e bambina? E indo pra terra do Peugeot. É... É... Eu gosto é disso. Independente de qualquer coisa, ele não vai largar essa doze. Não vai. Não vai. Você sabe que ele não vai. E ele tá botando na cara. Vai. Tá fazendo a movimentação ali agora. Olha isso! Leozinho! Ele que tá ali agora de doze velha. Vem fazendo a movimentação. Já vem jogando gelo. Tá vendo ali agora o posicionamento do Turuzinho. Foi pra cima. Jogou gelo. Tá ali agora na movimentação. Tentou utilizar ali o kit médico. Turuzinho precisa, Turuzinho! Calma, 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 calma. Ai, 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 ui, ui. Relaxou. Meu Deus! Ai, ai, ui, ui. Dois a zero ainda. Calma. Leozinho, turma. Esse é dois. Dois a zero. Renegador. Calma, calma. Renegador. Relaxou. Meu Deus! Vem, 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 vem. Vem dançando. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Cara, nós tamo on fire. Nós tamo aí pra isso. Bora lá, rapaziada. Vambora! Dois a zero. Leozinho já começando muito forte, hein. Olha, Tim Leozinho deve tá muito feliz. Papai Gatão também deve tá de camarão. Falando, que orgulho da minha criança. Que orgulho da minha criança. Vambora! Dois a zero. Turuzinho tem que abrir. Bandeirão, bandeirão, galera. Opa! Vai! Eu gosto da faca. Agora sim! Turuzinho chamou pra dança, meu amigo. Mas tem que tomar cuidado, porque quando chama pra dança, filho, o salão fica pequeno. E uma pessoa só que vai possuir. E olha ele, Turuzinho. Vai avançando. O Capinha vai cantando. O Leozinho não corre não, garoto. Volta! Volta aqui! Pega! Pega! Vai atrás, Leozinho. Já vai rilando aquele kit. E olha o Bandeirão! Viu Turuzinho? Viu Turuzinho? Viu Turuzinho? Viu Turuzinho? O Turuzinho tem uma característica que na hora do vamo ver, ele não treme. É aí que tá o problema, meu parceiro. Agora, se deixar o Turuzinho empatar, tem aquela velha história, né? Quem empata, Toretão, você sabe como é que é, né? É o que eu tô falando. É outra parada. Se deixar pro vamo ver, o bagulho vai ficar louco. E eu quero é isso, eu quero é que vai pro vamo ver. Pra ver o que vai acontecer. Meus queridos, por enquanto tá ali a criancinha Benéfica tá mandando emoji, tá psicológico intacto. Mas o Leozinho tá ali, ó, tá se distanciando. Já viu três pontos de vantagem aqui, nesse x1 incrível. E Caicão, não pode vacilar. É, se vacilar aquele negócio. Se vacilar o bicho pega. E se ficar o Leozinho, tá ligado o que ele vai fazer, né? O Tur, abre esse olho, vambora. Porque a movimentação, o gás tá fechando. E ambos os dois jogadores estão se respeitando demais, olha só. Já tem 240 gel pro Leozinho e quase 500 pro Tur. Então o coluzinho ali é o cara que tá mais ecoando, mais se protegendo. E o Leozinho tá mais agressivo. Vamo ver agora o que que ele vai aprontar, hein, Correto? Ó, ó. Tem Desert Eagle, tem M1014, o Turino tá com ela na mão também. Tá com o seu colete 3, tá de capa 2. E vamo ver, porque agora o gás vai apertar no bumbum e não pode correr. Tem que ir pra cima e tem que ter W, manéfica. Vai apertar onde? Até mais ou menos no bumbum. O gás vai apertar onde? Que papo é esse, rapaz? Eu não tenho até jogando isso aí, não. Caicão, movimentação, zona elétrica tá chegando. E tá ficando estreito pra esses dois ali. Tá ali, ó. Um de M1014, o outro também. Um de Desert, o outro também. Então, olho no lance, que daqui a pouquinho vai subir o capa. Já subiu a primeira bala. Vai na trocava... Meu Deus. Ai, meu Deus. Sobe o capa e fala. Eita. Tá ísido. Tá fácil. Tá bebendo. Quatro meses, um turuzinho pra onde? Toretão. Pra terra do pé junto. É Danone envenenado, meu parceiro. É o Danone envenenado? É Danone envenenado. Eu tô falando. Não tem como. Cadê? Pode confiscar ali a bolsa dela, que esse Danone envenenado. Pode pegar a bolsa dela. Vai lá, corre. Tá de brincadeira. Imagina a pressão do moleque. Cadê a mãe? Dozeninho, mãezinha no presencial. Pressão? Quase seguiu assistindo ele. Quatro a zero. Quatro a zero. Ele chega assim, a pressão me dá aqui. Coloca no bolso. Olha isso aí. Quatro a zero, sem tremer. Dando risada. Aplicar leve gelo na veia desse garoto. Não é possível. Olha. É isso que eu gosto. E olha agora, hein. Quatro a zero. Toruzinho já vai tomando um pouco de bala. Olha a movimentação. 10. Vai voçando, Leozinha. Não vai colocando muita pressão. Toruzinho vai recuando. E esse já o recuado dele é complicado, hein. Ele coloca três e uma na cara. Toruzinho, vambora, filho. É o momento, porque cinco a zero complica. E olha, olha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a minha volta, volta e meia. Tão rotacionando ali. Tão rotacionando ali. Tão jogando o gelo foi pra trocação. Tão jogando muita pressão. Tão jogando muita pressão. Parei. 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 Ô, Leozinho, por favor. Calma, Leozinho. Calma. Eu acho que o Leozinho quer ir embora mais cedo, hein. Meu Deus. Leozinho. Para com isso, seu debochado. Tá vencido. Rapaz. Rapaz, sei não. Tá envenenado. Tá envenenado. Tá envenenado esse Danone. Meu mano. O negócio tá feio. A Vendê. A Vendê. Dá uma solução, a Vendê. Você no lugar do Toruzinho, o que você faria agora, Vendê? Fala comigo. Falar agora pro bota de espaço. Cancelaria, Vendê? E você lembra que você colocou quanto? Foi mil, né? Que você apostou no turn? Foi mil? Foi cem. Foi cem. Mas ainda confio. Ainda confio. Ainda dá. Ele acordou. Ele não tá dormindo, não. Tá fazendo agora o efeito. Renegador. Cinco a um. Ele passou a calar, tu viu? Ó, ó. O que que ele falou? Eu sempre falo. O jogo ganha quando terminou. Opa. Bate aqui. Que isso? Dois bil... Meu Deus! Calma. Calma, relaxou. Minha criança chegou. Seu debochado. Calma, calma. Como é que é, Maurese? Seu deboche. Que isso? Dois bil... Fala, ó. É isso. É força de criança pra criança. Tá explicado então. Que conversa. Tá explicado então. E o tourozinho não tá parando não. Cinco a dois. É o momento em que a gente tem que pensar o que tá fazendo, qual rumo vai tomar. Cinco a dois. Não tem nada definido aqui ainda. E o tourozinho parece que ligou muito. Será? Então vambora, tu. Vambora, vambora. É cinco a dois. M10 14. M10 14. Temos ali uma umpzinha também. Vai pegando fogo. As duas armamentas ali. Meio fire. Meio... Vambora. Rapaz, o tourozinho já usou os dois. Não, exatamente. E o tourozinho falou. Ele não rusha. Ué. Ué. Quando o rusha corre... Não pode correr, tourozinho. Tem que ir pra cima da bela, meu. Tem que mandar bala. Então vambora, leozinho. O pai rushando. Deu um pouquinho de dano. Tem um gás chegando. Vai comandar para ali. Tourozinho também. Tem que tomar cuidado. É um gel diferenciado representando aí Love Power. Gostaria esse gel. Você contiu, Doriton? Pô, a lenda. Olha esse gelzinho aí. Viciado, né? É... Esperando. No dia 12. No dia 12. No dia 12. E você, Doriton? Dia 12. Vai passar como? Safe, né? Vou te complicar? Safe. E você, mamãe? Maionese. Dia 12. Como é que você tá? É um domingo qualquer, eu acho. Ah, é. Pra mim, é um domingo qualquer. É domingo, Renegaro? Dia 12? Eu... Não sei nem. Não sei não, também. Ser solteiro é muito bom. Sabe por quê? Olha o que tu vai falar. Olha o que tu vai falar que é nóis da noite. Vai se complicar. Vai se machucar aí. Você vai se complicar. Vai se machucar aí. Ó, ó. Calma aí. Você vai pensar depois. Porque a cabeça pode rolar agora. Meu Deus. E olha o Tozin. Fez gelzinho. O cara sabe que é o ponto do set point. É match point. Porque é 21. Tozin fez gelzinho. Não tem informação. Movimento ao direito. Nossa Senhora! Saiu ao lado dele. Cadê o Vini? O bonequinho tá correndo. Parece que tá assado. O que aconteceu com a Garena? Garena. É o novo Spec Max. Spec Max. Spec Max. Spec tá avançado. Spec tá lendo. Ó, Toretão. Agora tu vai falar com o Tozin. Bora. É o quê? Ai! Tozin! Meu Deus! Tozin! Meu cara é que bota no cu. Seis a três. Ai. 2021. Né? É. Rere, gado. É isso. Poesias deles. Frases. Rere, gado é, pô. Rere, gado. Não! Jamais que isso. Renegado, tá ligado? Que é só dividindo o seu nome, né? É. Longe de mim. Longe de mim. Longe de uma ação. Né? Calma, vamos mudar esse assunto. Falar com o seu gado. Mas eu sou bem calmo. Que isso? Troca o assunto. Vamos narrar, vamos narrar. Bora, então. Tem a criança comer água. Seis a três. Garoto Leozinho ainda. Tem o seu match point, Renegado. Foi ali, ficou sem palavras, né? Ficou sem palavras, né? Ficou sem palavras. Fala algumas coisas a mais. Ficou sem palavras. Dá uma complicada nele. Então vambora. Toruzinho vai dando aquela recuadinha, padrão dele. Coloca um, dois, três gelzinho. Pro seu inimigo vir na sua direção pra tentar subir aquele capa. Mas o garoto Leozinho tá muito ligado com isso, né, Toretto? Tá tranquilo. Ele tá ali agora só tentando administrar, apesar dos seis a três. Mas você vê ali, Leozinho tá tranquilinho. Tur, tá tranquilo. Não poderia estar tranquilo. Tá tranquilo. Mas... E olha... O avanço vai acontecendo, garoto Leozinho. Já foi escutado? Parece que é jogo, rapaz. Olha a cabecinha. Olha a cabecinha. Olha a cabecinha. Olha a cabecinha. Olha o jogo dele. O jumpzinho. O jumpzinho. Ele contou, hein? O garotinho parou a mira, tá esperando tudo. Mas o cozinho é jogo. E olha o avanço vai acontecendo. Turzinho, anteu a primeira pinada. O Leozinho tá indo pra direita. O Leozinho, vambora, vambora. Aquele rusquidão. Como é que o cachorro faz, Maioneta? Como é que faz? Eita... Que cachorro é esse? Aaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaah! Meu Deus do céu! Que hora! Leozinho! Fala assim! Turzinho! Vem tranquilo. Porque a máquina não para nunca. Foca nele, produção! Que loucura, BBC. Foca nele! Cadê a...